Eu vivia mal Tinha que me drogar pra aliviar a dor Amargurado e viciado, sofrimento aumentou Tudo que eu queria era um pouco de paz E ver a vida sem sentido não rolava mais Precisava de alguém pra me socorrer Eu estava tão confuso, não sabia o que fazer Eu tentei encontrar uma saída até crescer em mim Mas algo louco aconteceu em minha vida Eu que me afogava agora sou o salva-vida Jesus mudou a minha vida, eu que me afogava agora sou o salva-vida Jesus mudou a minha vida, eu que me afogava agora sou o salva-vida Um dia na escola, algo aconteceu, chegou um tal de salva-vidas Dizendo que eu sou de Deus e que não vai deixar eu me afogar Se for preciso no abismo desce só pra me salvar E eu que estava mal, já me senti melhor, naquele instante percebi que não estava só Depois de alguns minutos ele me convenceu, disse que a minha salvação era a vontade de Deus Jesus mudou a minha vida, eu que me afogava agora sou o salva-vida Jesus mudou a minha vida, eu que me afogava agora sou o salva-vida Jesus mudou a minha vida, eu que me afogava agora sou o salva-vida Jesus mudou a minha vida, eu que me afogava agora sou o salva-vida Um, uh, quatro anos Jesus mudou a minha vida, eu que me afogava agora sou o salva-vida